Mude, tente mudar! Cabeça pra cima! No Cabeça pra Cima de hoje nós vamos celebrar, nós vamos lembrar e nós vamos agradecer a Deus e aos nossos telespectadores e sobretudo os semeadores pelos 25 anos da Boas Novas. Dos quais o Cabeça pra Cima participa de 12, com mais de, aí chegando nos 3 mil programas diários, com você na Boas Novas. Como é que esse programa surgiu? Qual é a história dele? E hoje no programa só tem veterano, vocês vão ver já já. Nós vamos, na verdade hoje não tem informativo, nós vamos voltar lá nos primórdios e ver um dos primeiros programas Cabeça pra Cima sendo iniciado, sendo aberto e apresentado pelo seu primeiro apresentador, que foi o pastor Samuel Câmara. Pois é, eu acho que você também está preocupado, não é? Quantas grandes catástrofes em nossos dias e parece que a frequência dela se é a miúda e a gente fica sempre pensando, por isso Cabeça pra Cima propõe o debate de hoje, a reflexão de hoje para você, grandes catástrofes, fenômenos naturais ou apocalípticos. E nós trouxemos para você debatedores qualificados que eu quero que você conheça e desfrute naquilo que eles têm pra você. Eu quero cumprimentar e já agradecendo ao professor Jobert, que aqui está. Ele é professor de filosofia e também de apocalipse ou escatologia, em seminário, seminário perniteriário. Muito obrigado pela sua presença. Quero também agradecer a presença do professor Marcelo, professor de história, envolvido em muitos projetos de história aqui no Rio de Janeiro. É bom tê-lo aqui, viu? Eu que agradeço. Muito obrigado. É bom ter a gente estar aqui com vocês. E nós temos também conosco o meteorologista muito conhecido, doutor Alstin. Que bom tê-lo aqui. Prazer é todo meu. Você está aqui, cercado de gente que está preocupado com esse tema e tem alguma coisa a dizer, não é? Que bom tê-los por aqui. Ei, que tal? Eu aqui hoje. Deixa eu aproveitar e apresentar. Me dá um lápis pra marcar os ternos aqui lá. Eu disse que eu digi isso. Cobrir aqui a digi. E me dá um tinta pra pintar o cabelo. Gente, conosco também Celeste Fernandes, que é a atual, aliás, ele é diretor executivo. Você nem precisa me apresentar. Eu já apresentei. Perdão. Gente, conosco aqui. Está tão diferente daquele que tem que apresentar. Que é isso. Vamos lá. Pastor da Assembleia de Deus em Belém. Presidente da CADB. Eu creio que... Pode parar. Presidente da Boas Novas. É, muitas... Né? E atualmente na Boas Novas ele apresenta o Comeão Pastoral e o Voz da Assembleia de Deus. Quem vai poder me corrigir se eu estiver errado, vocês vão conhecer já, já. Mas primeiro eu deixo eu apresentar a doutora Celeste Fernandes, que é a diretora executiva aqui da Boas Novas, 6 de janeiro e é também a apresentadora do programa Cabeça pra Cima. Bem-vinda. Com muita honra. Com muita honra. Desafio tanto. Eu não falei que eram só veteranos? Vocês vão conhecer uma pessoa que é dos bastidores da Boas Novas, mas ela é uma figura chave. Não, é você mesmo, meu amor. Você é dos bastidores, mas não aparece muito. De vez em quando ela aparece, ela é a nossa diretora de jornalismo e também é a pessoa que cuida da programação aqui da Boas Novas, só aquele programa que vai pro ar, que não vai e tal, não, não, não. É ela. Mas ela também já dirigiu a gente, ela é a minha diretora no Voz Mulher e foi a, quer dizer, na verdade a primeira diretora do Cabeça pra Cima fui eu. Mas assim que eu passei pra cá, a Ana assumiu a direção do programa. Ana de Ava, bem-vinda. Prazer é meu, Rebeca. Meu lugar é lá atrás, mas... Conseguimos, conseguimos. É, Celeste. É verdade, é verdade. É o meu defeito, colocá-la aqui na roda. E pra completar hoje os nossos convidados, Paulo Eonel, que é diretor de produção aqui da Boas Novas e também um dos atuais apresentadores aí do programa Cabeça pra Cima. Bem-vindo, Paulo. Obrigado, dona Rebeca. Prazer em estar aqui. Uma luta colocar a Ana de Ava dentro desse set hoje. A Ana de Ava é quase no laço. Tem que pegar ela lá em cima e trazer, mas é um prazer. Todos nós, a senhora falou, todos nós veteranos. Eu disse antes de começar o programa. Eu vim com uma camisa em homenagem a gente, porque nós estamos aqui nessa luta, nós aqui há 12 anos, eu pelo menos, mas vocês há mais de 20, 25 anos de Boas Novas. É um feito histórico, importante pra todos nós e pra TV também. Pra TV brasileira, eu creio. Tá certo. Bem, não tem jeito, eu vou fazer essa pergunta e depois você, né, cada um pode conduzir um pedaço, mas de alguma forma quem vai responder a pergunta, é difícil ele mesmo fazer se ele mesmo vai responder. O nome desse programa, como é que surgiu a ideia do programa e a escolha do nome, que a gente sabe que as duas coisas nasceram nessa cabeça privilegiada. Eu acho que tu vai ter problema de perguntar muito, porque tem coisa que eu não lembro mais do que não, não, muita coisa que acontece no dia a dia, né, Bessi? Acho que você lembra mais do que eu. Eu lembro, eu lembro também, Rebeca. A Rebeca guarda mais do que isso. Eu só lembro, eu lembro que nós decidimos fazer alguma coisa com uma plástica que se distanciasse um pouco da ideia puramente religiosa e pulpitesca de igreja, né, um programa que agradasse e entrasse no lar de pessoas com valores cristãos, mas com tema diversificado. Lembro do cenário surgindo, que até hoje é um cenário atualizado. E eu lembro alguma coisa que eu não sei descrever bem, não esperava também isso. A Rebeca me avisou agora de manhã. Aí agora, entrando naquilo, eu disse que eu ia apresentar, eu disse que tá doida, já era, vocês estão me confundindo 25 anos atrás. Hoje, não sou tão assim. Eu me lembro também de uma discussão, se era cabeça para baixo, ou não, o nome, e eu acho que num dia eu falei, minha gente, que tal, cabeça para cima? E eu me lembro até pegando uma estatuazinha e dizendo assim, ó, vamos tentar ajudar, porque o mundo já está de cabeça para baixo, a sociedade, a gente vai tentar ajudar a levantar a motivação e os valores também disso tudo. Eu lembro, né, porque todos os nomes que eram propostos eram nomes mais tradicionais. E cabeça para cima, ele sai de qualquer caixinha, né, porque não tem nenhuma... Eu lembro de verdade. Porque todo mundo espera de mim, eu digo, eu sou idoso e sou pastor da Assembleia de Deus, mas realmente quando eu sento no lugar, eu me surpreendo como é que as gerações mais novas são tão mais tradicionais, ou esperam de mim que seja, querem me respeitar com coisas muito empacotadas e eu geralmente vejo do outro lado. Com certeza, com certeza. Eu, olha, não vou me lembrar os outros nomes não aqui, que eram propostas, porque se foi assim uma coisa tão marcante, mas eu lembro que de repente você veio com essa proposta, né, o que vocês acham de cabeça para cima? Eu achei extraordinário porque além de tudo sai de qualquer caixinha um nome diferente, né, e eu queria dizer uma coisa, pastor, eu já recebi muita mensagem, muita não, três para serem mais precisos, de pessoas assim sentando pau, né, como é que vocês, uma TV religiosa, né, usam o nome desse num programa, obviamente. Mas essa é justamente a proposta. Mas é porque uma pessoa que não entende a proposta e tem, vamos lá, a gente fala do que o coração está cheio, não é verdade? E aí, obviamente, o coração dessa pessoa não devia estar cheio daquilo que a gente quer, fazer com que as pessoas se sintam bem, se sintam, né, motivadas, com autoestima elevada e é o que o cabeça da pessoa não pode fazer. Todos e mais do que só igreja e crente. Claro que tá. Quem é que nós estamos buscando? Tu lembra algum outro tipo que tinha sido? Lembro, lembro dois aqui. Diz tudo logo aí para a gente. O que eu lembro é tudo bem e, tipo, hoje em dia, uma coisa assim, desde que o programa nasceu, porque qualquer coisa que você vai fazer, você tem que ter um alvo, onde que eu quero chegar, quem é o público-alvo. E, de cara, a gente definiu que o público-alvo desse programa seria não só o público evangélico, mas a gente procuraria fazer um programa que ajudaria quem está em casa evangélico ou não a ter uma perspectiva mais positiva, melhor e também conhecer como é que a gente pensa e vê o mundo. Agora, para você atrair essa pessoa, a linguagem, a abordagem, os temas, tanto que eu cansei de fazer programas que nenhum dos meus convidados sequer era evangélico. Tudo bem. Acho que era hoje em dia. Ah, tu lembra mais algum? Acho que Perspectiva foi um deles. Perspectiva foi um deles. Não, não, não. Ainda não tinha chegado. É. Eu acho que aquela pessoa que criticou, ela afindou dizendo para a gente que nós estávamos certos. É. Porque nessa televisão, ou as pessoas se emocionam com a gente, ou ficam com raiva da gente. Nós não temos outro interesse que não provocar esse sentimento. E talvez, homenageando aqueles que ainda hoje perguntam sobre isso, talvez eles quisessem que fossem os discípulos no caminho de Amarruz, né? E falando só a respeito de Jesus. Embora a gente aqui fale sempre, sempre conclui com uma conclusão eterna. E eterna é Deus, eterna é a Bíblia e geralmente com a música, né? Tempos memoráveis, aqueles que nós estamos falando. Com certeza, com certeza. Doze caminhando já para treze anos atrás. Aqui no Rídio, né? Porque foi em 2015, né? Três mil programas. É, três mil programas. Dois mil e cinco, Donato. Até no recorde da televisão brasileira. Já cinco de setembro, de dois mil e cinco de setembro, vai completar treze anos. Doze anos e meio. E isso é verdade, o que o pastor Samuel acabou de dizer. Eu dei uma pesquisada. O Cabeça Pra Cima é um dos programas mais longevos da TV mundial. Não é só da TV brasileira. Poucos programas de televisão se sustentam há tantos anos no ar e diariamente... Ainda mais o programa diário. Sem ser um jornal, mas um programa. Um programa de televisão diário é uma coisa assim... É hercúleo. É hercúleo. É hercúleo, é hercúleo. É como somos. Com certeza. Sentados aqui, a gente sabe que ele ainda tem... Se não mexer em nada, ainda tem durabilidade suficiente. Ah, sim, com certeza. O senhor falou isso do nosso cenário. Esse é um cenário que ele permanece vivo, atual. Aliás, já foi muito copiado, né? Até a cópia toda que fizeram ainda não perdeu o sentido aqui. É verdade. E a gente tem... Eu acho que o bacana é que a gente começou com você apresentando, pastor. E, algum tempo depois, a Rebeca dirigia o programa, né? Mas, algum tempo depois, a Rebeca... Entrou. Entrou. Quando ela foi só viajar, não sei. Como sempre, né? A gente vê... Na verdade, eu acho que essa é uma característica, né? O pastor começa o programa, ele começa a dar força aí, e aí, logo depois... A gente está celebrando 25 anos. É. 25 anos, quando nós começamos no meio da mata amazônica, eu me lembro que eu e a Rebeca tivemos que começar tudo, na verdade. Nós começamos, somos criança, depois passou para Vânia. Nós começamos o... Boas Novas no Ar. Boas Novas no Ar. Depois passou para... Sempre a Rebeca. Aham. É o... Não, continue. Começou no Ar. Conte a Rebeca, que eu abandona, ela entra e... O Alfa e o Ômega foi o próximo. Eu estava lembrando, olhando aqui, tudo pronto. Quando começamos, a gente chegava e pegava alguns banners que existiam com o nome de Jesus e tal, e saia esticando nas paredes do estúdio. Nem esticando. É, isso foi em Manaus. O estúdio era baixo, a gente jogava por cima e ali já estava o nosso cenário. O primeiro programa foi na Páscoa, desafiados na Páscoa, trabalhando, limpando o depósito, todos sujos, cinco horas da tarde, eu saí para ir para o culto domingo da ressurreição e eu vi o sol se pondo e ali, aquela voz que a gente sabe que é quando Deus diz para a gente, poxa, quando eu ressuscitei só tinha as duas mulheres e agora vocês têm a televisão. Nós não tínhamos entrado no ar, estávamos limpando ainda, muito sujo e tudo mais. E eu peguei cansadinho, pensando em ir para casa, nem ir para o culto, o ânimo veio, fui para o culto e pedi para alguém avisar para todo mundo da televisão, engenheiros. E avisou na igreja. Ninguém era crente, ficaram com raiva, disseram, nós hoje vamos entrar no ar, o primeiro programa, anunciando que Jesus ressuscitou hoje. Vamos botar a televisão a serviço do Senhor por um tipo de chamamento. Se a pessoa se aderir pegar uma equipe do Mingolão de um estúdio. É aquele negócio de doido. É coragem. Se faz com coragem, com loucura. Mas é uma loucura santa, né? Eu me lembro que ninguém queria enfrentar o engenheiro e eu precisei enfrentar o Henrique, uma ótima pessoa. Fantástico. Ele disse, pastor, televisão não se faz assim. Eu digo, meu amigo, eu acredito em tudo que tu estás dizendo, mas hoje para a gente é o dia da ressurreição e nós queremos proclamar que Jesus Cristo ressuscitou. E aí o cansaço foi embora, eu fui para o templo e disse, forma aí um grupo de musical que foi, cantou pela primeira vez sem ensaiar também e nós fomos para o estúdio. Nós pegamos o musical da Páscoa, o corói, fomos bem grande. E aqui está a Boas Novas festejando 25 anos, incrível para mim, meio quarto de século. Quer ver uma coisa, Samuel? É um perfil de que fica até Jesus Otávio. Para quem tem noção da proximidade do que nós estamos falando, por exemplo, a gente sabe que a Páscoa é um feriado móvel, mas esse ano vai cair 31 de dezembro, o aniversário da Boas Novas. Não, de março. De março, perdão. E, claro, o aniversário da aquisição, o dia que a gente entrou na Boas Novas foi na meia-noite do dia 15 de março. Então, tipo assim, a gente tinha duas semanas que a gente estava na casa quando isso aconteceu, né? E a gente sabe que o resto, enfim, o resto é história. E, pastor, o senhor falou... Fala, Aninha. Não, é que, na verdade, assim, eu queria que a gente pudesse ver o vídeo que a Rebeca, o primeiro programa que a Rebeca fez, né? Um vídeo. Opa! E para a gente depois continuar, para sair o primeiro vídeo aí, roda aí, o primeiro programa que a Rebeca fez. Que bom que você está ligado conosco. Participe, por favor. Hoje o tema é Mulher na Política. Temos hoje aqui para debater o tema, já começamos um pouquinho com a Aline, a nossa jornalista no início, a Márcia Teixeira, vereadora pelo Rio de Janeiro, cumprindo seu primeiro mandato. Experiência nova, mais acostumada em lidar com a igreja, com as comunidades e agora está em uma nova fronteira. É verdade. E a gente cresce assim, né? Com certeza. E junto com ela, Moiselina Pavão. Moise, como ela pediu para ser chamada, está certo? Moisa. Moisa. Opa! Perdão, vou já consertar daqui adiante. Moisa, perdão, Moisa. Professora, participa do movimento social e movimentos de educação popular, bem como alfabetização solidária e economia informal. Ou seja, não em uma comunidade apenas, não é isso, Moisa? Mas em várias. Eita, pai! Rebeca, eu acho que assim, é bem bacana porque você vê o primeiro programa do Pastor Samuel sobre catástrofes, né? É. E que é um tema que hoje está aí em evidência. Você vem falando sobre política. Mulher na política. Então, são realmente temas que a gente vai trabalhando. São a cada programa que não se caracterizou. E isso corrobora o que o Pastor Samuel acabou de falar da questão, não só do cenário, mas de outras questões. Quando nós vimos o VT com ele, ele disse aqui para a gente em off, eu fui precursor do movimento do Jornal Nacional. A gente andando no cenário, 12 anos atrás. Hoje, eles andam nos cenários, há 12 anos atrás. Nós, como estamos fazendo uma série em outros programas em relação ao aniversário, nós vimos no Boas Novas no ar um TDB antigo com um cenário de croma que a gente fazia, que tem muito programa que hoje ainda faz com aquele tipo de cenário. Verdade, verdade. A Ana, quando estreou o Boas Novas Brasil, eu me lembro que houve uma discussão aqui porque ela queria fazer um movimento de câmera e um movimento dentro do jornal. E houve uma polêmica em torno disso porque é aquela história. Tem sempre alguém para dizer isso não se faz, não se faz televisão assim. E no dia seguinte, eu vou dizer o nome da emissora porque no dia seguinte o Jornal da Globo inaugurava o novo cenário, o novo formato, exatamente com a proposta que a Ana tinha de colocar o Boas Novas Brasil no ar. Olha só a cabecinha dela. Agora, olha só, eu vou fazer uma coisa aqui porque aproveitar que a gente está com o nosso diretor, que é meu drama de todo dia. A gente já estourou o programa e a gente precisa ir para o intervalo, tá bom? Então a gente vai para o intervalo e a gente volta já. Hoje o nosso Cabeça para Cima especial, gente, aqui é o Cabeça para Cima em família, literalmente. O programa que é um programa para a família, hoje ele está aqui em família conversando sobre a nossa história, a história da Boas Novas. E antes de qualquer pergunta, Rebeca, eu queria, porque eu não vou aguentar, não retomar uma coisa que você falou, pastor, que é essa coisa de, ao começar a fazer televisão, a gente tem muito isso até hoje. Ah, televisão não se faz assim, televisão se faz assado, pá, pá, pá. E eu tenho usado isso, esse exemplo lá de trás, como uma marca para o que a gente faz aqui. é dizer, não se faz assim, e se a gente fizer, o que acontece? A televisão chega há 25 anos no ar, abençoando vida, gente, é isso aí, entendeu? É por isso que a gente está aqui, porque a gente não tem medo de inovar. E isso é muito bacana, porque você pode ver que as maiores líderes de mercado, como é que elas fazem? Quando todo mundo já está seguindo, o que elas fazem? Elas inventam algo que nunca se fez, e aí passa a fazer assim. E eu acho que essa é uma marca incrível da Boas Novas, né? É fazer diferente, sem medo de nada. Eu acho excelente que a primeira prova disso, sabe qual é? É que todo mundo olha para Boas Novas e diz, não se faz televisão se não for grandes grupos empresariais, com muito dinheiro, com muita grana, saldo no cofre, na conta bancária, e nós estamos há 25 anos sem nunca ter tido dinheiro e nem saldo em conta bancária, isso é a primeira questão. Não se faz televisão com contribuições da comunidade de semeadores, como nós fazemos, começamos com mantenedores, e os mais simples e o manetedores, mantenedores, e na mão das pessoas, no dia a dia, cada dia disso. Esse papo a gente ouve de pessoas, mas eu preciso dizer para alguns de vocês até, que foi a primeira voz que soou no meu ouvido, que não a voz de faça, foi essa voz, que eu identifico logicamente com a origem lá no inferno. Não faça porque televisão é para quem tem muito dinheiro, televisão não se faz. Então começou daí a história. E nós realmente chegamos sempre, vamos lá, vamos fazer. Eu creio que começa daí. Nós somos um contrassenso, nós somos um contraponto, nós somos um povo que não está morto, não é levado pela correnteza e nem fica parado na maré. Nós reagimos e toda criatividade, todo o dom perfeito procede, a gente sabe de onde, que é que nós anunciamos aqui. Todo o dom perfeito tem de Deus. Nossa, a gente não é só aquilo. Então, muito legal, muito legal estar aqui. Eu acho que não estar aqui, porque já deve ter sido apresentado em outros programas também, é a ideia de um cenário giratório, que foi o primeiro que eu fiz. E depois eu devia ter colocado uma roldana e eu ficando em cima para alguém puxar e virar, porque só tinha uma câmera, mas tinha que dar movimento, e os movimentos nós fazíamos mais mesmo. E tantas outras coisas bonitas. Realmente tocante, emocionante nós estarmos aqui, perceber que 25 anos depois, nós nos mantemos atualizados do ponto de vista de uma televisão, vamos dizer, sustentável a nível dos brasileiros, sem achacar ninguém em poder público, uma televisão moderna, né? E celebrando o Cabeça para Cima, que é o programa pioneiro da instalação da televisão aqui no Rio de Janeiro. Com uma proposta muito mais ousada, né? E aí surgiu Cabeça para Cima, surgiu Espaço Feminino, surgiu tudo mais. Atenas na geral, atenas na geral, atenas na geral, a nossa, vamos nessa. Vamos nessa. É, é isso. Vamos nessa. A gente falou aqui no BNA, vamos nessa então. Muitos programas são pioneiros de uma linguagem que normalmente não está associada ao evangélico. As pessoas tendem a achar que evangélico tem que fazer coisa ruim, ou tem que fazer coisa tosca. Ou só tem que pregar. Ou só tem que pregar. Isso que o Samuel falou. Exatamente. E acho que tem uma outra coisa que deve ser lembrada, claro, não é que a gente não quisesse, e não tem na Boa Nova, pelo contrário, a gente tem muita programação que tem esse conteúdo de igreja, de púlpito. A verdade é que toda, toda a programação a mais que a gente tinha era justamente dessa natureza. está aqui no nosso diretor de programação para falar. Então, quando surgiu a oportunidade, o Centro de Produção do Rio veio, ele veio para meio que preencher as vacunas de tipos de programas que não existiam. É isso mesmo, Ana? Sim, eu acho que hoje a gente tem documentário, a gente tem jornalismo, né? O programa de debate, cabeça para cima, programa para mulher, programa de debate voltado para... Focado aos pastores, né? Com temas cristãos, especificamente. A gente tem programas para criança, né? Isso. A gente já teve programa aqui com um tempo muito maior para criança. Hoje a gente tem pírolas ao longo da programação para criança, com qualidade. E, assim, a gente, como a Boas Novas está invadindo mais o Rio de Janeiro, a gente tem várias pessoas que falam a respeito da programação. Puxa, achei o canal da Boas Novas. Olha, achei o canal da Boas Novas. Isso está renovando mais o que está no ar na zona norte do Rio de Janeiro, não teve a zona sul, Niterói, Baixada, Baixada, o mais denso do Rio. E essa renovação de visualizar a Boas Novas é impressionante, o retorno que a gente tem, porque muitas pessoas acham que a Boas Novas chegou agora, porque elas veem e falam assim, caramba, que legal, olha, que TV legal. Eu já ouvi isso de amigos pessoais dizendo, Leonel, eu vi a Boas Novas, né? A televisão que você trabalha. Cara, que legal. Eu achava que era um negocinho assim. Cara, tem um monte de coisa legal. E é a sensação nova, né? E eu acho que, desculpa, Celeste, mas eu acho que todo mundo que está nos assistindo precisa ter a mesma sensação. Nós não estamos dizendo que somos uma televisão perfeita. Claro. Nada. Não. Graças a Deus que nós somos. Somos uma televisão em movimento. Podemos fazer muito mais produção, muito mais produtos, muito mais coisas também, mas sempre tivemos o cuidado de sermos cuidadosos, sólidos naquilo que fazemos. Logicamente que com maiores recursos, mais pessoas orando, voltando ao tempo do começo, quando mais pessoas contribuíam também. Nós éramos a primeira televisão cristã, então o apelo era um apelo maior. Surgiram muitas televisões evangélicas, graças a Deus, e muitos ministérios fortes que gastam rios de dinheiro com televisão secular. E para a população parece que isso se tornou um pouco comum, o que dificultou um pouco para a gente poder fazer coisas ainda maiores. Então, nesses 25 anos da Boas Novas, celebrando tantas conquistas, nós estamos orando a Deus e convidando você também para aquilo que você, quando olha, diz falta, você orar e dizer o que é que eu posso fazer para ajudar, provavelmente um semente que você possa semear na Boas Novas, como semeador, nos leve um pouquinho mais à frente. E você vai poder dizer assim, nos 25, até que eu não tive tanta participação, mas quando celebrar os 30 anos, 26 anos, eu já vou ter feito acontecer na Rede Boas Novas alguma coisa, alguma coisa nova. Mas que na televisão cristã, a Boas Novas tanto tem o seu pioneirismo quanto a inovação em formato, em coragem e com simplicidade, com... Muita fé, muita austeridade. Austeridade, porque o dinheiro tido não corresponde ao trabalho feito, portanto, muita gente investindo tudo quanto tem. E para fazer a Boas Novas ser legal, como você está vendo. Vamos dar um girozinho de volta na história para ver um pouquinho? Outro momento do Cabeça para Cima, vamos lá. Mude, tente mudar, Cabeça para Cima. No ar pela Rede Boas Novas de televisão e também pela internet no site www.boasnovas.tv O seu programa Cabeça para Cima, como você já sabe, trazendo sempre para você boa informação, entretenimento, orientação e edificação. Porque aqui nós queremos ver você sempre de cabeça para cima. Você também já sabe, eu sou Celeste Fernandes e conto com a sua participação. Espero receber o seu e-mail, o seu SMS, com o seu comentário, a sua observação, a sua sugestão, inclusive de tema, para um programa que você queira ver debatido aqui conosco. Hoje nós vamos falar sobre comunicação e comunicação familiar. Eita, estamos de volta, o papo aqui rolando como sempre. O papo não para, nunca para. Você imagina que ela está no set de todo mundo que apresentou o programa logo de 25 anos. É verdade. E ainda os olhos da Ana aí para ver o comportamento de todo mundo aqui, para ver se vai para o ar ou não vai para o ar o programa, né? Que coisa boa, né? É verdade. Você vê que os temas estão sempre atuais, né? A pauta do Cabeça, as produtoras do Cabeça. Na verdade, uma coisa muito interessante no Cabeça para Cima é que a produtora que começou desde o início, a Neide Pires, é a mesma produtora oficial até hoje. Ela saiu do período para fazer o jornalismo. Ela foi emprestada para o jornalismo, né? Num momento em que a gente precisava muito, ela foi emprestada para o jornalismo, mas nunca deixou de fazer a pauta do jornalismo. É verdade. Porque os cadernos da Neide são conhecidos em toda a produção da casa, né? E os contatos, as colheres. É uma grande palteira, a Neide. Excelente, foi o que chamou o break. Agora apareceu. Vamos para o break aí e de volta. Cabeça para Cima de volta, hoje falando sobre o Cabeça para Cima. Nós estamos completando 25 anos de idade, a Rede Boas Novas de televisão e o Cabeça inserido nessa história, na história aqui da Boas Novas no Rio de Janeiro. Quando aportamos aqui no Rio de Janeiro e essa galera que está aqui, Ana Adiava, Celeste, Pastor Samuel, Dona Rebeca, os pioneiros do Cabeça para Cima. Depois eu peguei uma caroninha. Quando a Ana se transferiu para o jornalismo, eu passei a dirigir o Cabeça. Verdade. E eu tenho o maior orgulho desse programa. Eu sempre falo isso com o Celeste. Eu sou suspeito porque eu considero o Cabeça um grande programa de televisão. Por força da nossa profissão, nós somos obrigados a assistir outras emissoras de televisão. E nós não devemos nada a ninguém em termos de pauta, em termos de convidados, em termos de enquadramentos, cortes de câmera, nada. Eu vejo muito... Bom, em termos de apresentadores também. Em termos de apresentadores. Em termos de apresentadores. Então, isso é visível na rua, quando a gente sai, quando a gente é reconhecido. Tem gente que acha que a gente não é reconhecido. Nós somos reconhecidos, parados na rua, pessoas que assistem o programa. E isso é muito legal. Nós estávamos falando no break a respeito dessa questão do quanto o Cabeça tem sido rota, né, Celeste? Influenciador. Influenciador em outros programas de televisão. E isso não é novidade. Nós temos colegas de profissão que passaram aqui por nós, que estão em outras emissoras. E é natural levar para outros programas. Temas convidados. Então, convidar pessoas que foram meio que descobertas aqui. Aqui. E é uma pessoa que nunca passaram na televisão. Agora estão sempre em outros canais. Em outros canais. Temáticas, assim, é sistemático isso há anos. Verdade. Verdade. E nós estamos falando de canais seculares. De primeira grandeza. Sim. A televisão brasileira no sentido que se tem por aí, né? Sim. Muitas vezes a gente fala temas aqui, os temas da atualidade, etc. E você vai ver fim de semana, né, o programa trazendo todas as matérias sobre aquilo que a gente falou durante a semana aqui, né? Então, é uma atualidade. E na televisão brasileira. Sim. Sim. Eu lembro aqui que não se trata de catástrofes ou de nada meteorológico sem alguém que já sentou nessas cadeiras aqui. Eu vejo eles direto. De saúde, o Edmilson, por exemplo, desculpa, a farmacidade, é, top, economia. Economistas, políticos, vários. Um dos economistas que sempre estão em outras pautas, né, de outras TVs também, é o, como ele sempre diz, ele é do quadro Economês, o titular do quadro Economês, né? O Gilberto Braga, no Boas Novas Brasil. Então, semanalmente, ele está com a gente e outros colunistas também. E, assim, eu acho que tem, a Boas Novas tem uma característica muito interessante e o Cabeça para Cima também, que é a equipe, né? É, porque a gente está aqui, aí a gente fala, né, tem os apresentadores e tal, mas a gente tem uma equipe extremamente enxuta, né? Extremamente enxuta, mas extremamente comprometida com o trabalho que faz. É uma equipe que gosta de estar trabalhando aqui. A gente, eu sempre falo para a equipe de jornalismo que a gente tem que ousar naquilo que a gente faz, porque a gente não é pautado por um patrocinador. A gente não é pautado por a pauta do dia que está rolando por aí, ou se a gente quer derrubar alguém ou levantar alguém. Um pouco feia, mas a gente não tem o rabo preso, a gente está livre para esse tipo de mensagem. E isso é reconhecido pelos convidados. Por todos, nessa verdade, verdade. Porque muitas e muitas vezes a gente ouve aqui, né, o pessoal que chega para dizer assim, caramba, aqui a gente pode falar, né? Eu posso expressar a minha opinião, eu posso ter opinião. E realmente é isso. As pessoas podem colocar. Sem conta, Celeste. Sem conta. São dois comentários. O comentário da liberdade de falar, tem um mínimo de tempo e liberdade para se expressar. E outro comentário que é praticamente todo cabeça para cima que eu faço, que eu já fazia, né? É o clima na emissora. Nossa, aqui tem uma coisa boa, uma paz, eu falei, claro. Tem, é a casa dele. O príncipe da paz aqui. Mas as pessoas, as elas falam, não sei. Elas sentem isso, sim. Na forma que a gente chega aqui, até como é conduzido, todo mundo trata, todo mundo com respeito. Como são recebidos, como são tratados. E isso ontem, nós tivemos um momento tão bonito no Boas Novas no ar. Nós recebemos a equipe comandada pela Ana, o Mário, o Ebert e o Tiago. E os três testemunharam isso que a senhora acabou de falar. A questão do ambiente da emissora em relação a nós que trabalhamos aqui. E a possibilidade que a emissora dá a cada um de nós do desenvolvimento profissional. Então, o Tiago teve a oportunidade de fazer uma cobertura de um evento como os Jogos Olímpicos. O Ebert de fazer a cobertura da Copa do Mundo. O Mário de fazer, ancorar um jornal em rede nacional. Então, isso é de uma grandeza que às vezes, talvez, passe desapercebido para alguns. Mas a gente não pode deixar passar isso desapercebido. A gente tem que honrar a cada um de nós e essas oportunidades. E eu quero aproveitar para agradecer a nossa equipe do Cabeça. a Neide, a Letícia, o Lucas, a Osana. E há tantos que já passaram. E há tantos que já passaram por esse programa e que se dedicaram a esse para fazer ele acontecer todo dia. É uma missão dura. É uma missão árdua. A gente, às vezes, a gente ouve reclamação de que a gente é chato, de que eu sou chato, que o Celeste é chato, porque a gente cobra, porque a gente exige, porque a gente quer. Mas é natural. Mas é natural. Até porque... Mas parte da nossa função... Eu acho que, assim, a reclamação vem porque é um trabalho que foi por água abaixo, né? Claro. Mas é o trabalho de produção, né? É a coisa de, assim, liguei, não sei o que, brará, caiu. Uau. Uau. É. E é o nome do produtor que está no mercado, fazendo os contatos e tal. Mas esse é o clima de televisão, né? Esse é o clima de trabalho. Faz parte da nossa vida. Acho que é uma... E, Anny, uma outra coisa muito legal, que é a seguinte. A gente rala, 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 produz um programa, quando ele acaba... Já era. Não, acabou. Próximo. É isso aí. E muitas vezes, assim, a gente produz um programa... O Paulo tem uma expressão que é bem legal, né? Que o programa é vivo. Então, você produz um programa... Ele encontra o caminho dele. É, dentro de uma linha e, de repente, ele muda completamente. Muda completamente. Aí, quando você... O veio... Mas é o veio da mina, né? Essa mina... Vamos combinar. O mestre mudador de veios... Ah, com certeza. A gente é um programa todo, uma direção semaflava assim. A gente está muito fadado. Não, eu não vejo esse programa por aqui. Eu vejo esse programa por aqui, porque uma das coisas que, por exemplo, até hoje a gente quebra a cabeça, que você pode nem... nem imagina, né? O enunciado do programa. Você tem um tema, como é que você vai apresentar aquele tema? Qual é a abordagem? Porque o direcionamento que você leva para aquele tema está naquele enunciado. É um drama diário para a gente. Quanto mais atenção que você dá para aquele enunciado, mais você está trabalhando a condição que aquele programa vai ter. O mestre está aqui do meu lado. Mas vamos... Tem alguma coisa para dizer isso? Quer se defender o pastor Samuel? Vamos ver mais um dos nossos apresentadores de enxão aqui no programa. Está começando mais um Cabeça para Cima. Eu sou Paulo Leonel Franco, entrando no ar pela Rede Boas Novas de televisão. Você já sabe, o Cabeça para Cima é um programa diário. Nós discutimos aqui temas factuais da nossa vida cotidiana, da nossa atualidade. Nós falamos de saúde, nós falamos de temas cristãos, nós falamos de economia. Tudo que diz respeito à sua vida é discutido e debatido aqui no Cabeça para Cima. Está aí ele! É uma honra. É uma delícia. Se a gente não estivesse aqui dizendo que a Boas Novas tem 25 anos e que o Cabeça para Cima tem 12, vocês descobririam e talvez diriam, não, tem 50. É só olhar a transformação. Eu preciso dizer que é só 25. Não é tanto. E só 12. É verdade. E uma coisa legal é que o formato não se esgota. Acho que é como o pastor Samuel sempre diz, eu acho que a Boas Novas só para no dia que Jesus voltar. E aí também a gente agradeceu a produção. Eu quero agradecer a nossa equipe de operações também. Porque essa é a galera que está aqui dia a dia, no dia a dia, fazendo o programa. Eles já sabem para onde ele vai, onde ele fecha, como ele enquadra, o que tem que fazer. Então, é também agradecer a essa galera. É uma turma grande. E quer saber, tem um outro aspecto. Nossa equipe querida. Quem está em casa não tem condição de avaliar. E é uma coisa que no início, até quando eu me lembro que eu cheguei aqui, que a gente foi fazer TV assim de uma forma ou mais, que a Ana tocou em algo aqui muito importante, que é justamente a questão de que certas coisas que são difíceis, desafiadoras, não gostam, é assim mesmo. Porque não tem como fazer. Claro. E uma das coisas que é uma marca registrada é o número de pessoas, por exemplo, a mudança, a mudança do quadro de pessoas que trabalha é muito alta no meio da televisão. Verdade. No métier, comunicação. Verdade. Rotatividade, né? A rotatividade. É a palavra exata. Então, são muitas pessoas, inclusive até por lei brasileira, se trabalha com estagiários, por exemplo, que depois serão efetivados ou não. Efetivados ou não, sim. Então, há uma rotatividade muito grande de pessoas e eu vejo até nisso um grande desafio, porque você treina, treina, treina e de repente você está ali, novamente está aqui, vocês que treinam, enfim, é um trabalho muito grande. Nós temos dois caminhos, fala C. Não, essa questão da rotatividade, e eu acho que a Boas Novas tem uma marca muito especial em relação a isso, que para mim é um ponto assim, até de orgulho também, porque nós não temos nenhum tipo de dificuldade de treinar pessoas, pegar pessoas novas, pessoas que não... Não é, pastor? Pessoas que nunca sabem fazer televisão. Vem aprender com a gente, não tem problema. Só que essas pessoas chegam aqui e elas se formam, e aí elas estão prontas sim para irem E muitas vezes são disputadas. São disputadas. Eu tenho, tinha um amigo, agora ele não está mais trabalhando, mas eu tinha um amigo que ele dizia que tinha um olheiro aqui na nossa porta. Eu fui brigar com ele, né, para dizer assim, caramba, a porta é grande, vai catar coquinho, vai buscar pessoas. E ele disse para mim, olha, se você quiser, eu saio, né, não vou fazer mais isso, mas vocês têm as pessoas prontas. A gente entrega prontas. Mas a gente ensina a fazer muito com pouco. Exatamente. E aí são pessoas que vão para o mercado, quem sabe aproveitar o espaço que tem de aprendizagem também, vai para o mercado e vai legal. E essa é uma marca também nossa e faz parte da nossa história. É verdade. Esses 25 anos. É verdade. Bem, a gente tem que ir ao intervalo, né, a nossa diretora aqui do programação está aqui, se a gente não ver, o diretor adquirindo direitinho na linha. Encercados aqui, espião aqui. Enquanto isso que o professor Samuel falou, você pode ir celebrando com a gente os 25 anos da Boas Novas e perceber que é só o fértil e que nós chegamos até aqui com a benção de Deus, se não fosse a benção dele, nós não estaríamos aqui, dependemos completamente dele. E para a gente ficar bem peninho e bem independente dele, ele também nos colocou nas suas mãos, nas nossas mãos, nas mãos dos nossos telespectadores e semeadores. E a gente ora a cada dia que ele abençoe, que ele recompense os nossos semeadores, para que eles continuem fiéis e semeando e para que ele toque corações, para que ele desperte mais pessoas, para que se juntem a nós, para mantermos essa missão, essa chama viva e forte. A gente vai ao intervalo e a gente volta já já para iniciar o problema. E nós estamos aqui celebrando 25 anos de existência da Rede Boas Novas. Nasceu no meio da Mata Amazônica, onde nada poderia nascer para influenciar o Brasil e o mundo normalmente na nossa sociedade. Teria que ser por aqui pelo eixo Rio-São Paulo, mas aqui estamos. Estamos celebrando 12 anos do Cabeça para Cima, mas o Cabeça para Cima de celebração dos 25 anos da Rede Boas Novas. Quase 3 mil programas, no mínimo 12 mil convidados estiveram aqui de todos os segmentos. Aqui já tivemos presidentes, governadores, doutores, missionários, irmãos. Tantos, tantas pessoas assim. E estamos aqui também, nesse dia, celebrando a nossa decisão de continuar mais 25, quantos anos forem necessários. Porque o Cabeça para Cima, ele vai, de algum modo, registrar o momento mais especial para todos nós. Eu lembro, Rebeca, que eu acho que foi, deixa eu, eu vou esquecer qual foi o presidente americano. Não sei se foi o Nixon, o presidente, quem era o presidente quando o homem pisou na lua a primeira vez, em 69, estou lembrando? Mas a grande verdade... Eu acho que era Lyndon Johnson. Johnson, né? Em 69. Pois é. E ele estava numa reunião com várias pessoas e ele disse que tinha a felicidade de comunicar para todo mundo o mais importante acontecimento da história. O homem pisou na lua e lá estava Billy Graham. Parecia até um Cabeça para Cima, porque só senta o presidente, gente, tudo que é religião, Cabeça para Cima, não tem medo disso. E o Billy Graham disse, seu presidente, só tenho um retoque a fazer. Mais importante acontecimento ainda está para acontecer. Vai ser quando Jesus pisar aqui na terra, voltando e esse vai participar. Eu tenho um grande prazer em dizer para vocês isso, nem que seja por um lapso de tempo, muito rápido. A Rede Boas Novas está ligada nisso. E assim como Deus tem nos ajudado a antecipar épocas com pouco dinheiro, a fazer coisas novas, Ele vai nos ajudar, pelo menos, a gente fazer isso também. O Cabeça para Cima é um programa que não tem medo de trazer para cá, para esse cenário, pessoas de qualquer convicção religiosa. Pelo contrário, ele gosta da diversidade. Mas sempre ele tem um compromisso, que seja qual for a cultura, a importância dos seus convidados, cabe o Evangelho, cabe a eternidade, cabe Jesus. Isso a nossa conclusão sempre é. Seja por um hino cantado, seja por debates. Gente, eu quero agradecer, realmente tento evitar esses instantes todos aí, mas essa é a verdade, é março, é 25 anos da Boas Novas, é tudo isso que Deus fez. Estamos aqui no Rio de Janeiro, eu sempre digo, o centro coração do audiovisual do país. Chegamos por aqui pelos subúrbios, estamos aqui no melhor lugar e falta muito para ser feito. Mas ao Senhor, dá glória ao Deus eterno, que de vez em quando a gente coloca, eu acho que é nos nossos caracteres até, e aparece as torres com o nome do dono daqui, a ele seja honra, seja glória. Nenhum de nós nasceu para isso, eu nunca pensei, aqui está. Mas por ele, todos nós aqui estamos. Todos nós que estamos sentados aqui, deixa eu dizer para você uma coisa muito interessante, não somos remunerados para estar sentados aqui apresentando o programa. Verdade. Se alguma ajuda decorre, é pelo trabalho profissional do dia a dia das pessoas. Mas apresentar o programa é um ato de dedicação. De amor. De amor. Portanto, a Rede Boas Novas é mais do que uma emissora. Ela tem uma missão de tocar o coração do Brasil com tempero, com ingrediente, com fermento, o fermento do amor de Deus, isso é muito legal. Eu nem deixei vocês falar, porque o tempo é pouco, vamos ter música agora. Você disse que eu ia terminar o programa, né, meu amor? É, contigo mesmo. E eu queria só dizer a última coisa para mim. Um dos primeiros programas que eu fiz, eu quero rever um dia, nós falamos também sobre catástrofe, eu acho que foi o primeiro, ou antes desse que apareceu, ou em seguida. E eu lembro aqui que eu quase tremia, porque aqui estava David Lee, ali, e estava... Zee. David Zee. E estava sentado aqui, Ronald Veloso, o maior astrônomo brasileiro e físico brasileiro que presidia o Observatório Nacional. Ele faleceu recentemente. É verdade, é verdade. E a Ana me entregou aquele negócio para eu apresentar, eu quase tremei um pouco, e tinha uma outra pessoa aqui. E tinha acontecido uma catástrofe, e o David Lee, que ainda hoje aparece em todas as televisões, e... É Ronald... É, não me lembro deles, é o... É o Ronaldo mesmo. É o Morão. É o Morão. Morão. Ronaldo Morão. Ronaldo Morão. Cairo Dão. É, a época que ele chegou aqui, ele tinha escrito 61 livros de física já naquela época, e nós falamos sobre tudo isso, e o David Zee falou sobre como é que se faz previsão meteorológica, para a chuva e para os aviões. Visível, céu visível. O... Morão. Ronaldo Morão. Ronaldo Morão. Ele falou do céu que ninguém vê, como se fosse o segundo céu, o céu do astrônomo, só através de grandes telescópios, e ele é especialista nisso. O programa terminou, e eu aqui, pastor, sem ser nem meteorologista, sem ser nem nada, qual é a minha? Eu pedi de Deus graça. E no último bloco como esse, eu perguntei para eles, o que vocês conhecem sobre o céu de Deus, chamado pela Bíblia de o terceiro céu. Paulo disse que viu coisas que não podia dizer para todos, e um deles disse, eu não sou religioso, mas eu tenho que admitir que os meus estudos dizem que existe um ser grande, e eu vi o físico lacrimejar, e na hora de cantar, sem que a gente combinasse, o cantor trouxe alguma coisa sobre o céu, e cantou sobre o céu. Foi muito legal. Que legal. É, eu nem sei se foi isso que você... Foi o grandioso vestu, foi o grandioso vestu, eu estava dirigindo esse programa. Ou qual que é isso? Tem música aí que a gente já está tomando o tempo, mas eu... Só um programa desse proporciona isso. Eu vou perder, é, o... O... Ronaldo? Ronaldo Moura, não, Paulo Leonel. Paulo Leonel veio com a camisa aí, dizendo que nós somos jovens, né? E eu acho que Celeste lembra e tal, não sei, se não lembra, eu vou lembrar a música que diz assim, do nosso tempo, o tempo de jovem, mas o tempo também de jovem igreja. Nós somos jovens, 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 25 anos. Nós somos o exército do exército de Deus, mas agora a gente canta. Som, somos jovens, jovens, 25 anos ainda é jovem. Nós somos o exército, o exército da Boas Novas. Que não deixa de ser do exército de Deus. Nós podemos dizer para todo telespectador, contem conosco. Se um dia, mas nós estivermos aqui, é porque não foi possível estar. Vontade nós temos. E se você puder ajudar, ajude em oração, invista aqui que você vai ter uma voz. Sempre. E você vai poder colocar você e sua família diante de uma tela. Sem preocupação nenhuma, seu filho pode ir embora. A Boas Novas garante que ela só fará o que for saudável. E que lhe aproxime de Deus e que lhe faça feliz. E para terminar de cabeça para cima, o que a gente sempre faz? É isso aí. A gente chama uma música. Eu substituí a música, mas deve ter tempo ainda. Não, não, não. A gente também é muito comum. A música que a Celeste já fala o seguinte. A gente ainda tem um pouquinho de Boas Novas. A primeira frase. Com a canção que marcou a nossa vida. E a gente parabeniza a todos. Vamos dar as mãos e agradecer a Deus. Deus, te agradecemos. Te agradecemos. E que a Boas Novas tenha vida longa. Amém. Cumprindo a sua missão. Amém. De falar do teu amor. Amém. Amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe. É a resposta de Deus hoje pra você Pois aquele que pensou Que tudo ia dar errado pra você Perdeu mais uma vez Mude, tente mudar Cabeça pra cima